Não sei se vai aguentar uma box full aqui, tá ligado? Não sei se vira você correr... O 70... Morreu. O cachorro tá correndo aí, velho. Eu vou morrer aqui também. Nossa, vai morrer... Eu vou morrer junto. Se você morrer, eu vou morrer junto, Kelly. Morreu? Morreu todo mundo da família. Morreu todo mundo. Fudeu, 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 tá ligado? É que você que deu a ideia de lurar, tá ligado? Nossa, eu fiquei bêbado. Eu saí da trap e fiquei bêbado, mano. Morreu o time inteiro, velho. Acesse agora, link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, temanualmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zacanage, First of Souls e muito mais. Caste novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.hadizot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cara, tô cheio de picada de agora à noite. Que delícia. Desgraça, velho. Isso era com o senhor não tá sendo direito. Só morri. Rotei, rotei. Posso tentar puxar? Foi, 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 foi. Ai, entrou no TP, mano. Eu tenho um problema aqui. Minha mãe, entrou algum bicho aqui. Pera aí, rapidão. E ainda veio com 8k de coi. E ainda veio com 8k de coi. Pegaram eu, pegaram eu, pegaram eu. Vem, 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 vem. Ah, velho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Amassado, parceiro. Amassado. Mano, é isso mesmo. Pulei contra. E é isso. É que se foda, tá ligado? Eu vou ficar remoendo, não. Remoendo, não. Eu ganhei o Top Sword do Jojo. O Top Sword é meu. Amanhã eu tô caçando. Não interessa que me mataram. Que se foda, tá ligado? É isso. Mas é aqui, eu vou pular de novo, ó. Tem uma vez eu vou pular de novo, ó. Pulei! Porra! Vai tomar no c... É, sou coitado mesmo. Vai tomar no c... Vocês. Duvido que você... 150 mil reais vocês não dava o c... Vocês tavam 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 c... Até por doce? Nossa. Mano, eu até respiraria agora pra tentar, mano. Mas tá cheio de bichinho aqui na volta. Só tem uma luz ligada aqui no meu quarto, mano. Que... 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 Ah, não. Aí eu quero que venha em vez dos oi também. Ai, meu cu. Uuuh! Ai, morri. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, não saiu esse se a mano. Essa porra não tá saindo esse se a mano. Tá triste, velho. OAAA A FEW MOMENTS LATER OAAA AAAAAAA Peguei a backpack, chama Olha lá Chama E aí Já era Revenal Secret E Ghost Shasplate Tã 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 Meu Deus Um, dois, três e... Trós voo, trós voo É bom? Trós voo? Tá ok, tá ok, né? Goti, goti, goti Foi quase Foi quase, velho Foi quase o voo, velho Foi pros voo, tá ok Meu Deus Que veio o voo, mano Nossa, gente, meu Deus Nossa Eu peguei o pior item Meu Deus Meu Deus É o clube, não é? É o pior item? É o pior? É o pior item? É o pior? Quanto que vale? Deixa eu entrar no TS É o Axie? É ruim? É ruim isso daqui? É bom? Caraca, velho É o Axie Nossa, achei que era o clube isso daqui, velho Pera aí, nossa Ai, calma lá, calma lá, calma lá Deixa eu escrever aqui, pera aí Deixa eu ver se alguém acertou aqui É, o Andy era o Axie Deixa eu ver se é bom Imagina os streamers Imagina os streamers montar um time junto Veja aí Não é Derek É Terek Ducote Matando o Bugado Rubini e por aí vai Ia ser doideira, irmão Contra o serv... Tipo assim Juntar os streamers tudo Invadir o servidor europeu E foda-se, tá ligado? Ia ser insano, irmão Ia ser insano Ó, seguinte, bravos Vai rolar uma forjinha Não é daquelas de pump É uma forjinha tier 1 agora, tá ligado? Mas independente Nós precisamos Todos aí, mano Manda aquela energia positiva, tá ligado? Pra nós mandar Oh, baby Oh, man Oh, baby Vibrados Vamos 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 Vai dar aquele pump Slow, baby Oh, man Já toca Oh, baby 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 Oh, man Agora vai, hein Agora vai Agora vai Alinga o segredo, moleque Oh, baby Ih, tá todo mundo aqui, molecada Morão Deixa eu tirar o shape pra fora Deixa eu tirar o shape Oi De cada 1, 2, 3 e chama Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Chama, cara Pra cima, irmão Porra É isso, mano Mais uma Teru pra nós, hein Tchau 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 Tchau